Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jefferson Alves. Irmão, e todos os dias nós estamos aqui trazendo orações especiais para abençoar a tua vida. Por isso, eu quero desde já convidar você para estar conosco até o final deste vídeo. Irmão, não saia sem antes receber esta oração. Nós estamos aqui em batalha espiritual. E este horário aqui é um horário importante, porque nós oramos por quebra de maldição. Nós oramos pelas causas impossíveis. E eu quero convidar você que está necessitando de uma bênção, você que conhece alguém que precisa ser liberta, você que está sofrendo com a maldição sobre a tua vida, sobre a tua casa, você que está necessitando de um milagre da parte de Deus, fique conosco até o final para que você possa receber esta oração. Antes de iniciarmos, eu quero convidar você a deixar seu like, o seu joinha, como eu sempre falo aqui, é importantíssimo. Porque através do seu joinha, nós alcançamos mais pessoas, você fortalece o nosso canal e nos incentiva todos os dias a estar aqui, clamando e adorando o nome do Senhor juntamente com você, tá bom? Você também que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Irmão, nós seguimos com a nossa campanha, está aqui a chave Pix. Você que está aqui pela primeira vez e não sabe, nós temos essa campanha voluntária, missionária, onde nós arrecadamos valores para comprar as cestas básicas, ajudar as famílias. Nós ajudamos muitas famílias no final do ano, já ajudamos algumas também agora no início de ano. É claro que a receita caiu bastante. É por isso que todos os vídeos eu estou aqui pedindo a sua oferta, a sua ajuda. Nos ajude, irmão, faça essa oferta voluntária, faça essa obra missionária. Entenda que Deus, eu sempre vou falar isso aqui, você está plantando em terra fértil. Você vai plantar e vai colher. Pastor, mas é barganha? Não é barganha, é a lei da semeadura. Você vai plantar e você vai colher. Recebeu cem vezes mais. Eu estou profetizando na tua vida que aquilo que você ofertar nesta campanha, você vai receber cem vezes mais na tua vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então nos ajude, faça a sua oferta. Nos ajude com qualquer valor, aquilo que Deus colocar no seu coração. Dez reais, vinte reais, cinquenta reais. O valor de uma cesta é oitenta reais. Se você é um abençoador da obra, se você é um empresário, se você é alguém que tem condições de ajudar. Pastor, eu vou ajudar com duas cestas. Pastor, eu vou ajudar com três cestas. Pastor, eu vou ajudar de alguma forma. Nos ajude, irmão, porque nós precisamos desta colaboração para estar alcançando estas famílias, tá bom? Então não se esqueça, não deixe de fazer a sua oferta. Pastor, eu estou muito apertado. Só tem dois reais, cinco reais, dez reais. Não importa, irmão. O importante é você colaborar, nos ajudar. E eu tenho certeza que Deus vai multiplicar sobre a tua vida aquilo que você está ofertando para ajudar aquelas pessoas que necessitam verdadeiramente de comida, verdadeiramente necessitam de remédios, pessoas que estão passando por maus bocados. E a nossa missão, como igreja do Senhor, não é somente pregar a palavra assim, somente de chegar lá, pregar a palavra e deixar as famílias com a barriga vazia. Não. Nós precisamos levar este alimento. E eu conto com a sua ajuda para que nós possamos estar contribuindo com essas pessoas, ajudando, ainda que seja de uma pequena forma, mas de muita importância. E eu tenho certeza que quem ganha com isso é o reino de Deus. E o Senhor se alegra ao ver nosso amor pelo próximo, tá bom? Eu quero orar pela tua vida. Você pode colocar aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando por você. Nós vamos orar, nós vamos interceder e Deus vai mudar a tua história. Através dessa oração, Deus vai quebrar a maldição da tua vida. Você crê nisso? Você tem fé? Porque nós vamos orar, nós vamos clamar. Tem causa impossível? Pastor, é impossível. Não é impossível, não. Para Deus é possível. Coloca aqui nos comentários e nós vamos orar. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Nós vamos orar e clamar e eu tenho certeza que Deus vai te alcançar aí. Vamos lá? Feche os olhos, se ligue aos céus. Vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus, Pai, Nós estamos aqui mais uma vez na tua presença e eu quero agradecer ao Senhor por todas as bênçãos alcançadas, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, o Senhor é um Deus fiel e é maravilhoso. E eu oro por cada um que está me acompanhando agora. Talvez há pessoas em nosso meio que estão desesperadas. Meu Deus, necessitando de um milagre. Mas ainda bem que nós servimos um Deus que opera o milagre. O Deus que faz o impossível acontecer. Por isso, ó Pai, nós ordenamos agora, Pelo poder que há no teu sangue, Senhor, Toca agora esta pessoa do alto da cabeça à planta dos pés E repreenda, Senhor, todo o mal, Toda a enfermidade, toda a dor, Todo o diagnóstico que foi decretado na vida dessa pessoa, Dizendo que não tem cura. Nós servimos ao Deus que vai além da medicina. Por isso, ó Pai, através da fé, eu oro agora. Em nome de Jesus, repreenda toda a enfermidade. Em nome de Jesus, vai caindo por terra. Porque a última palavra vem do Senhor. E nós estamos decretando a bênção sobre a vida dos teus servos. Toda a seta maligna, toda a enfermidade, Toda a dor na coluna, toda a dor de cabeça, Tudo que não provém do Senhor, Toca agora no alto da cabeça à planta dos pés E arranca todo o mal agora. Em nome de Jesus, Pai, Toda a maldição que foi lançada contra a vida dessa pessoa, Seta maligna, para ela ficar enferma, Para ela ficar em cima de uma cama, Nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, vai cair em pó terra. Pai, vai entregando vitória. Vai entregando renovo. Meu Deus, vai quebrando os grilhões. Que o Senhor possa abençoar. Meu Deus, vai quebrando esta barreira espiritual Que está na vida dessa pessoa. Esta amarração, este embaraço. Pai, que o Senhor possa repreender esta maldição hereditária Na vida desta pessoa, nesta família. Que passa de geração em geração, Mas o Senhor tem poder para quebrar toda a maldição. O julgo seria despedaçado por causa da unção do livro de Isaías. E nós cremos que esta unção está aqui nesta noite, Para que o Senhor venha quebrar, Para que o Senhor venha romper, Senhor, toda a maldição, Pai, Que está alojado na vida dos teus servos. Pai, entrega a bênção, entrega a vitória. Que se tem algum mal alojado, Que se fez algum trabalho contra a vida dessa pessoa, Que se alguma palavra foi lançada contra a vida dessa pessoa, Para amaldiçoar. Deus, que seja quebrada, seja desfeito agora. Quebra, Senhor, toda a maldição, em nome de Jesus. E se tem o mal alojado dentro dessa casa, Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, Satanás, pegue a tua bagagem e vá embora. Nós repreendemos agora todo o mal. E que o Senhor possa abrir as comportas dos céus. Pai, traga renovo espiritual. Traga ânimo ao que está cansado. Traga refrigério, Senhor, a esta alma. Passa teu bálsamo, Senhor, curando as feridas. E que o teu Espírito Santo possa alcançar a cada um nesta tarde. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. E conforme a fé, e conforme a necessidade, Entregue a vitória aos teus servos, Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Toda a maldição caiu por terra da tua vida. Você crê? Então levanta a sua mão assim e diga, Se eu tomo posse da minha bênção. Porque Jesus hoje está quebrando todo o embaraço, Toda amarração, toda a opressão maligna da tua vida. Se você crê, comente aqui e diga, Eu tomo posse da minha bênção. Deixa essa frase aqui nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. Deus abençoe a tua vida. Seguimos com a nossa programação. E você fique sintonizado conosco. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis Nas suas redes sociais. E se você ainda não fez a sua oferta, Faça a sua oferta nessa chave Pix que está aqui na tela. Está na descrição, está aí nos comentários. Tudo para que você possa nos ajudar A alcançar famílias que estão precisando de alimento. E a sua oferta vai ser essencial. Nos ajude. Faça esta obra. Faça esta oferta. E você vai ver que Deus é fiel. Eu quero dizer para você que aquilo que você ofertar aqui, irmão, Vai se multiplicar sobre a tua vida. Eu sei porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E você faça a prova com Deus e você vai ver que verdadeiramente Ele é fiel. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.